Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do projeto Friedrich 119 e hoje aprenderemos juntos a OLL caso 45, essa OLL eu ainda não sei de cor. De toda forma, nessa OLL nós temos que orientar duas peças de meio e duas peças de quina. O reconhecimento então é um raio aqui, o Harry Potter vindo da direita, terminando aqui no meio, uma peça de quina aqui isolada e a gente tem um bloco aqui de duas peças amarelas na esquerda. Basta deixar o cubo aqui nessa posição e o algoritmo é F, R, U, R2, U', R', U, R2, U', R', R', R'', R'', R''. Dessa vez eu não vou executar o algoritmo mais rápido para mostrar os finger tricks, porque eu ainda não decorei. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.